Oi, oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Tô sumida, né? Tem, acho que, não sei se é um mês, dois meses. Peraí, gente, deixa eu baixar o volume aqui dessa TV aqui. Deixa eu falar pra vocês. Desculpa, meninos, eu sumiço, tá? É porque... A senhora tá portando errado? Desculpa, sumiço, gente. Tô ali, ó. Tô fazendo mais uns crochêzinhos ali. Então, eu não sei o que aconteceu. Na verdade, eu acho que eu desanimei um pouquinho, sabe, de gravar? Mas eu tô fazendo minhas coisinhas por aqui. Inclusive, quem me acompanha no grupo da minha cidade sabe o que eu tô fazendo. Mas eu que tô mesmo assim desanimada de gravar. Nem tô conseguindo gravar direito. Mas vamos lá. Falei, minhas meninas, não pode ficar sem vídeo, né? Vou acender a luz aqui. Vou mostrar pra vocês. Vamos lá, gente. Olha só. Isso aqui é um jogo de cozinha, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo. Pra quem queira fazer. A minha amiga Claudinha Crochê. Ela fez, tá, gente? Muito bem feitinho. Vou deixar pra vocês, pra quem queira fazer. É simples, tá, menina? Dá aquele bico maravilha, sabe? Aquele modelinho. Só que aqui, é... Eu mudei de cor. Aí não parece muito bem, né? Aí a cliente me pediu, tá, gente? Assim, simples. Do jeito que tá. Na verdade, eu acho que é pra dar pra mãe dela. E a mãe dela já é um pouco de idade, né? Então, ela me pediu, assim, simples, sem flor, sem nada. Então, aí eu fiz. Olha como ficou bem bonitinho. Né? Esse dali... Nossa, meu celular tá gravando. Esse maiorzinho aqui, ele ficou um pouco pequeno. Ficou medindo um metro só. Porque é o tamanho que ela pediu pra pia. Porque a pia é bem pequena, sabe? E esses aqui também. E esses aqui ficou medindo 70 centímetros. Nem chega a ser 70 centímetros. Mas é isso, tá, meninas? Tô sem prática de... De gravar pra vocês. Eu usei muita pouca linha. Eu comprei um quilo de cada um e sobrou. Bastante. Mas, olha, quem tava com saudade... Comente aí embaixo, gente. O que vocês acharam. Comente aí de onde que vocês estão falando. Eu vou dar coraçãozinho pra cada uma de vocês. Eu vou tá lendo o comentário, tá? Desculpa o sumiço. Porque às vezes a gente precisa de um tempo, sabe? Mas é isso. Eu tô de volta. Vai aí. Ativa o sininho de volta aí. Tá? Se inscrevendo no canal aí pra receber os vídeos. Pra ser vídeo de inspiração pra quem tá começando. Tá bom? Então é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo. Fique com Deus. Tchau. Tchau. Obrigado.